Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e Baú do Naufragio, galerinha. Lembrando que hoje também tem atualização, hoje quinta-feira, dia 13 de julho, tá? Então já deixa aquele likezão e bora pras localizações primeiras dos traficantes. O primeiro traficante, galera, na data de hoje, está aqui nesse acampamento dos hippies, beleza? Esse carinha que tá aqui em cima ali, ó, aquele ali que é o cara, tá? Eu vou estar mostrando aqui no mapa, que é a localização certinha. É aqui no Parque Eólico de Home Alternatives, beleza? Aqui que você vai estar encontrando o primeiro traficante próximo ao presídio aqui. Você chegando nessa região, já vai bipar aí pra vocês no seu mapa a localização dele, beleza? Então bora aí pra segunda localização. E a segunda localização, galera, já estou chegando nela aqui, tá? Tá aqui atrás da loja de armas aqui, ó. Essa localização, ela já apareceu várias vezes aí no decorrer da semana e do mês aí que eu tô trazendo esses eventos. Ela tá aqui atrás dessa loja de armas, tá? Aqui em Chumash, beleza? Vou estar entrando aqui, ó. Você vai passar por aqui e ele vai estar aqui atrás. No caso aqui, na data de hoje, é essa mulher que tá aqui pra mim, beleza? No mapa, a localização exata é aqui, tá? Em Chumash, como eu disse. Aqui é só você chegar nessa loja de armas aqui na Amunetion número 8 ou na loja de tatuagem número 6 que você vai estar encontrando ela aí. E já vamos pra terceira localização, galera. Rapidão. E a terceira localização, galera, tá aqui, tá no pier, beleza? É só você chegar aqui no pier próximo a essa roda gigante. Você chegando aqui na parte de cima, você já vai estar blipando aqui o local do traficante. Você vai entrar aqui, ó, nessa Sea World, tá? Só você vir aqui, passa aqui, ó. No meio aqui, ele vai estar aqui atrás. Tá meio escondidinho aqui, ó. Esse peãozinho que tá aqui, ó. Esse carinha que tá aqui do lado da lixeira. Aqui é a terceira localização. Vou estar mostrando aqui no mapa pra vocês, ó. No pier, como eu disse, você vem pelo pier. Quando você chegar aqui nessa região, já vai blipar aí a localização dele. E aí é só você vender seus produtos para os traficantes. E a ganvan, galera, na data de hoje, tá aqui no prédio vermelho, tá? Pra galera que joga IRP, é conhecido isso aqui como prédio vermelho. Ela tá aqui embaixo desse estacionamento, tá? Deixa eu mostrar aqui na localização do mapa pra vocês. Aqui em Little Soul, o Vespulso Vulevar, beleza? Aqui dentro, tá? Se você chegar nessa região, vai estar blipando aí no mapa. E aí você vem aqui, ó. Ela tá embaixo desse prédio aqui de estacionamento, tá? Você vai entrar aqui por baixo aqui. E você vai estar encontrando ela aqui embaixo. E eu já vou estar mostrando aqui pra vocês o que que vem aqui na ganvan na data de hoje, pra essa semana, galera. Ó, você vai chegar aqui. Mano, os traficanteszinhos ali, ó. Você vai entrar aqui. Vai ver que as armas que estão aqui. Tem cassetete, fuzil, submetralhadora, SMG tática, machada de guerra, que chegou agora, né? Que não tinha nas ganvan. Chegou também a arma de choque aí, pra galera que tava querendo. Lança-pem compacto, mini SMG e o estileto automático, beleza? Vou até comprar esse estileto que eu não tenho. Nessa conta que eu não tenho, né? Vou pegar esse estileto aqui, que eu acho bem bacana. Então, essas aqui são as armas que estão chegando aqui. Os arremessáveis que tem o molotov, bombas adesivas e a bomba KZ. Nos coletes, tá? Com aquele descontozinho básico, né? 450 aqui com ele. Beleza? Então, essas são as armas que tem aqui na ganvan. E já vamos, então, agora, pra localização aí do baú do naufrágio, beleza? Bem, galerinha. Eu já tô aqui no local do baú do naufrágio. Tá aqui perto aqui do Ford Zancudo, beleza? Bem próximo mesmo aqui do Ford Zancudo. O Ford Zancudo tá aqui. Você vai ter que chegar aqui nessa parte de trás. Por referência, galera, você pega esse pingulinho que tem bem aqui, tá? Por referência. Você chegando aqui, vem, desce. Até aqui nesse pingulinho aqui que você vai estar encontrando. Resolvi gravar mesmo, completando no período da noite aqui no jogo, pra trazer logo aqui pra vocês e gravar logo que eu quero gravar sobre a novidade que chegou aí, que são as vans de segurança, beleza? Então, por isso que eu gravei logo aqui. Então, se inscreve, ative a notificação pra você não perder aí o vídeo da localização das vans de segurança, que é o novo evento que chegou aqui no GTA Online, beleza? Galerinha, aqui ó, nós temos aqui o barco, tá? Quebrado aqui, ó. Tá bem aqui nesse meio pira aqui, ó. E aqui já está o baú do naufrágio aqui, ó. Lembrando que cada um deles é 25 mil que você ganha, beleza? E se for o sétimo que você tá pegando, você já desbloqueia o traje da fronteira, beleza? Se você não sabe como equipar o traje, eu gravei aí no último vídeo. Vou estar deixando no card aí. O último vídeo onde eu mostrei como você equipar o traje do baú do naufrágio, beleza? Então é isso, moçada. Vou ficando por aqui e vou estar fazendo aí o vídeo já já sobre as localizações aí das vans de segurança, que é o novo evento que chegou, beleza? Então deixa aquele likezão, se inscreve, ativa a notificação pra você não perder o próximo vídeo. E aí, estamos juntos, é nós. Valeu, fui!